Rádio Botafogo Para trazer o que acha de opinião Do que aconteceu no dia a dia do Botafogo E você também sabe muito bem Eu tenho pautado as minhas edições do Diário da RB Sempre em assuntos voltados para campo e bola Porém, em virtude do que vem acontecendo Ao longo da semana no Botafogo A Rádio Botafogo entende Que o Botafogo está em ebulição Principalmente fora das quatro linhas E aí, como vocês bem acompanharam Ontem nós trouxemos em formato de live Uma live opinião, interagindo com a galera Nós trouxemos o André Botafogo Para fazer, para dar opinião a respeito de tudo o que acontece fora Principalmente na reunião do Conselho Deliberativo Tudo o que aconteceu o André trouxe ontem E claro, trouxe muito bem o conteúdo Apresentando para você a opinião da Rádio Botafogo Em relação ao que tem sido feito por parte do grupo político E o cenário terrível que se desenha Do Botafogo daqui para frente E aí, compreendendo também que as notícias de campo e bola Não remetem muito a coisa do que tem acontecido Vamos lá Se vocês olharem hoje Nas notícias que foram vinculadas no Botafogo Sobre o time Ocorrem muitas especulações Será que o Jean vai jogar? Será que ele não vai jogar? Gatito volta daqui a 15 dias Segundo o pai dele, espera Bom, nós também esperamos As notícias do Botafogo Hoje, elas se concentram principalmente fora das quatro linhas E não é por menos O Botafogo aprovou uma antecipação de receitas Receitas oriundas dos anos 2020 e 2021 Se eu não me engano O valor de 18 milhões de reais Para quitar Quitar salários atrasados E honrar seus compromissos E você que acompanha a Rádio Botafogo Sabe que nós não iremos nos calar diante disso Principalmente Porque o futuro do Botafogo é uma incógnita Ninguém sabe o que vai acontecer O Botafogo hoje adianta as receitas Futuras Segundo ele, são receitas que não afetariam a princípio São receitas Se eu não me engano Receitas de campeonato carioca Mas Você, torcedor do Botafogo, sabe A falta de capacidade desse clube Em gerar novos recursos E não adotar tais práticas Como o André bem falou ontem Desses 18 milhões de reais Que servem como paliativo Para honrar os compromissos do Botafogo De salários atrasados Aproximadamente dois meses E vocês têm certeza de uma coisa No final do ano vai rolar de novo Porque isso daí não vai salvar o ano do Botafogo Nós entendemos Aqui na Rádio Botafogo Que assuntos muito delicados A gente necessariamente tem que falar Por um compromisso com você, torcedor E não vamos nos calar Você pode ter certeza disso E aí Saiu uma notícia De que o Botafogo vai fechar o ano Com um déficit De 49 milhões de reais Na reunião do Conselho Deliberativo Foi vinculado à imprensa De que alguns conselheiros Defendem Que o Botafogo Reduza gastos Com outras modalidades Com modalidades olímpicas Com exceção do remo Porque o remo no Botafogo Ele é estatutário Se vocês colocarem Tanto o caso do futebol Que é o que gera mais no Botafogo Quanto qualquer outro esporte olímpico Você vai ver que todas as explicações Elas vão sempre bater no mesmo ponto O Botafogo não gera receita Para nada O Botafogo conta Com especulações que não acontecem Como havia no planejamento Possíveis vendas Do Matheus Fernandes E do Igor Rabelo Essas vendas não aconteceram E o Botafogo ficou a ver navios Em gerar receita Algo Que você que acompanha a Rádio Botafogo Viu ontem Que o próprio presidente Carlos Eduardo Pereira Vice-presidente Carlos Eduardo Pereira Enquanto era presidente Nos deu a receita Do futuro do Botafogo Exatamente aquilo Que eles Não estão fazendo E nós mostramos Muito bem isso ontem Então você Torcedor do Botafogo Que ainda não tem noção Do que Tem acontecido com o clube E mesmo pra você Que tem a noção Nós Vamos ser bem céticos O ano do Botafogo E o futuro do Botafogo É uma incógnita Como o André Bem exemplificou ontem E se você não assistiu Essa live Assista Porque o André Fala bastante A respeito do assunto Então Eu destinei Esse diário da RB Pra complementar Um pouco Do que foi A nossa live De ontem E dizer pra você O seguinte A Rádio Botafogo Não vai se calar Diante disso E você pode ter certeza A Rádio Botafogo Fala a verdade Se a gente tiver Que elogiar A gente vai elogiar Aqui a gente fala E fala na cara Porque o nosso compromisso É com a torcida Do Botafogo É com você Que nos assiste É com você Que nos acompanha O Botafogo É da torcida O que a gente quer Que você esteja Sempre conosco Se inscreva No nosso canal Do Youtube Ativando as notificações Tem aí o nosso Superchat Que é uma novidade Acompanhe também No Facebook No Twitter Porque a Rádio Botafogo Tá sempre de olho Sempre de olho No que esses caras fazem E se fizerem Alguma coisa de errado A gente vem aqui e fala Vou encerrando aqui Mais uma edição Do nosso diário Grande abraço a todos Fique com Deus E vamos ver O que vai acontecer Daqui pra frente O que vai acontecer